Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Crianças, podemos acreditar nelas? O quanto um relato infantil pode ser considerado verdade? E o quanto um relato infantil pode nos influenciar para que nós mergulhemos nesta realidade? O relato de hoje se chama Troquei de Lugar com Meu Duplo de Outra Dimensão. Eu sou Luciano Melisse, bem-vindos a Sete Além. E aí, pessoal? Bom, como eu comecei dizendo, crianças, o que são elas? O que dizem? Que poder elas têm de saber as coisas? De atravessar por lugares? Eu quero agradecer você que está ajudando este canal, fazendo ele crescer e tornar os relatos e a palavra Sete Além conhecidos. Muito obrigado. Eu também quero dizer que é muito importante que você se inscreva e ative as notificações neste canal. Curta, comente e compartilhe. Leia com cuidado a descrição e os relatos e recados que eu deixei aí embaixo. Inclusive os links das playlists. Assista a todas elas. Siga a gente nas redes sociais. Isso nos ajuda muito. E o principal é envia o seu relato para este e-mail que está aparecendo agora aí embaixo. Voltando a falar das crianças, eu fico pensando, podemos acreditar nelas? Podemos aceitar as sugestões mentais que elas nos dão para, de repente, mergulharmos no sobrenatural? O relato de hoje ilustra um pouco isso. Vamos ver? Luciano, como você mesmo sempre diz, boa madrugada. Meu nome é Maria Fernanda e eu sou moradora de Santos, litoral paulista. Meu relato é simples, mas não sei se você acreditará, nem os membros do seu canal. Membros, inclusive, que estão aumentando e aumentando a cada dia. E eu agradeço muito que vocês estejam curtindo, compartilhando. E esse relato, é importante dizer, que é daqueles raiz. E ele está meio longo. Então, vamos mergulhar junto nisso. Sem medo, ok? Continuando. Dizem que você não acredita, Luciano, em nenhum relato. Somente no seu, do ônibus. Mas vamos descobrir. Um dia, eu estava no meu apartamento, tranquila, quando o filho da minha irmã, meu sobrinho e afilhado, me ligou. O nome dele, vamos chamá-lo de Luca. Ele falou comigo tipo assim. Madrinha, você já viu as histórias de Sete Além? São muito legais. O cara foi no ônibus, aí mandaram ele descer, só que aquele ônibus ia para Sete Além. Luciano, eu não entendi nada. Mas dei atenção normal a ele, atenção de madrinha. O garoto tem nove anos e cada dia aparece com uma nova história. Eu só não sabia que, depois desse dia, aquele termo Sete Além significaria muito mais para mim. Passado alguns dias, minha irmã me ligou. Ela comentou que estava passando o Luquinha em um psicólogo, porque o garoto tinha simplesmente surtado, mudado. Esse foi o termo que ela usou. Fiquei muito preocupada, mas sabia que veria o menino dali a dois dias, porque eu estava indo para São Paulo, passar o feriado e o final de semana. Quando pude visitar a minha irmã, o que me chamou a atenção foi realmente o estado do Luca. O garoto estava muito diferente mesmo. Não quis sair do quarto para nada. Os pais comentaram que estavam precisando praticamente arrastá-lo para comer e para ir para a escola. Eu pedi para falar com o Luca sozinha. Eles, que são super amorosos e carinhosos, permitiram. Realmente, o Luquinha estava bem assustadinho. Estava debaixo do cobertor, sem ver TV nem jogar videogame, algo que ele gosta muito. Só queria mesmo saber de ficar sozinho. Custou muito para eu convencer o menino a falar. Ele demorou quase meia hora para confiar em mim. Mas, devagarinho, ele foi falando. Foi em Sete Além, madrinha. Eu estou em Sete Além. Eu não entendi nada. Perguntei o que era essa tal de Sete Além. Mas ele não me explicou. Só repetiu. Eu estou em Sete Além, madrinha. E você está também. Falei para ele que não tinha lógica aquilo. Que eu não estava em nenhum outro lugar além da casa dele. Mas ele falou assim. Está sim, madrinha. A senhora não está percebendo que está em Sete Além. Mas está. Eles não querem que a senhora veja. Mas a gente acabou vindo para cá. Eu falei para ele que não. Que ele estava confuso. Mesmo assim, ele insistiu. Prometi para ele que voltaria no dia seguinte e desci para jantar com a minha irmã e o meu cunhado. Durante o jantar, estávamos todos rindo até que eu falei assim. E o Luquinha e essa história de Sete Além, hein? Eles ficaram em silêncio na hora. Parece que eu tinha falado um palavrão. Em seguida, minha irmã falou que ela estava com dor de cabeça. E meu cunhado sugeriu que eu fosse embora e ele me daria uma carona. Mas eu pedi um Uber até o local onde eu estava, que era o apartamento da minha mãe, onde eu estava passando a noite. Fui embora chocada com a reação deles em relação à palavra Sete Além. Quando o motorista chegou, comecei a desconfiar de que a paranoia do Luca tinha pego em mim. Só que eu nunca tinha lido ou visto nada sobre o tema. O motorista do aplicativo era estranho. Diferente da simpatia que a maioria tem. Somente perguntou o meu nome e confirmou o destino. Fiquei quieta no caminho todo. E ele também. O rádio do carro tocava uma estática. Que hora sinalizava um rádio, outra hora sinalizava um barulho. Parecia um misto de pessoas falando, pregando, não sei. Não era possível entender nada. Como aquele homem poderia estar ouvindo aquilo? Fui olhando para as ruas, que estavam muito escuras. As poucas pessoas agrupadas, estavam em duas, três ou quatro pessoas juntas. E olha, Luciano. Todas olhavam para mim quando o carro passava. Todas. Olhavam bem no meu olho. Muito assustador. Estava escuro e as roupas também eram estranhas. Todos eles pareciam saídos de um filme. Como se eu estivesse em um bairro central durante a madrugada. Mandei uma mensagem para o WhatsApp do Luca, enquanto eu estava no carro, indo para a casa da minha mãe. Um recado é que a minha mãe já faleceu. Eu estava no apartamento dela apenas para me hospedar, mas o apartamento está vazio. E o recado que eu mandei para o meu afilhado foi. Boa noite, meu menino. Deus te abençoe. Durma bem. E ele rapidamente respondeu. Madrinha, você não está mais aqui comigo em Sete Além, viu? Levei um susto com aquela mensagem. O rádio do carro, nessa hora, entrou em sintonia. Começou a tocar uma rádio sertaneja e o motorista começou a cantar junto com a música, do nada. Ele riu e falou. Adoro essa cantora. A senhora aceita uma balinha? Agradeci. Guardei meu celular, pois estava chegando ao meu destino. A casa da minha falecida mãe. E voltei a olhar para a rua. Havia bares abertos e pessoas normais caminhando. Cheguei ao apartamento da minha mãe e resolvi pesquisar essa tal de Sete Além. Assisti aos vídeos. Desde o primeiro relato que se tem notícia. O seu do ônibus, Luciano. Eu vi tudo. Tudinho. Saquei na hora que o Luquinha estava impressionado com aquele terror. Coisa que acontece com todos, principalmente com crianças. Na noite seguinte, fui novamente para a casa da minha irmã. Fui falar com o Luca no quarto. Pedi para ele me contar o que estava acontecendo e ele contou. Madrinha, eu estou em Sete Além. E a senhora está de novo. Tinha saído, mas voltou. Eu perguntei se a casa dele era Sete Além. E ele falou, não. Não é minha casa. Então, ele disse assim. Madrinha, eu dormi e acordei aqui. Percebi que estava tudo cinza e abafado. A senhora não vê? Fui até a sala e a mamãe e o papai estavam lá. Mas eles não eram mamãe e papai. E já está assim há bastante tempo. Eles querem fingir, madrinha. Eles não param de olhar para mim. Eles fingem que aqui não é Sete Além, mas eu sei que é. Eles só ficam de frente. Já reparou? Porque atrás deles é tudo podre e oco. Eu quero a minha mãe e meu pai, madrinha. Quando você vai embora, eles ficam me assustando aqui. Eles esperam você sair. Eles tiram a roupa. E ficam em cima da minha cama, agachados. Rindo de mim. Com o olho branco. Eles estão fingindo. Eles não me deixam dormir e nem me levam para a escola. Óbvio que eu não acreditei nisso, não é, Luciano? Achei que era imaginação de criança. Desci para jantar com eles e discutir assuntos práticos sobre os espólios e a herança da minha mãe. Conversamos até tarde e eu fui esperar outro aplicativo, ou melhor, outro carro de aplicativo, fora da casa deles. Eles esperaram comigo. Conversamos. Na hora em que o carro chegou, eu me despedi e embarquei. Nesse momento, eu juro. Eu vi minha irmã e o meu cunhado voltando para casa, se despedindo de mim. Só que eles ficaram sempre de frente. Eles andaram de costas até a porta da casa, sem se virarem. Ficaram observando o carro sair. Pode ser impressão minha, Luciano. Mas fiquei lembrando de que eu tinha jantado bem, mas que eles não comeram praticamente nada. Aquele motorista dirigiu quieto, mas era menos estranho que o da noite passada. Exceto que ele estava usando óculos escuros e também não falou nada. Absolutamente nada comigo. As pessoas na rua ficaram estranhas e permaneceram estranhas. Sei lá, Luciano. Elas estavam sinistras. Cheguei no apartamento e mandei uma mensagem para o Luca. Luca, eu vou conversar com você e com papai e mamãe amanhã, tá? A madrinha já está enjoada desse clima. Amanhã a madrinha volta de novo aí em Sete Além e resolve tudo, tá? Falei brincando, mas ele demorou muito para responder. E quando respondeu, escreveu algo assim. Madrinha, você ainda está aqui em Sete Além. Confesso que eu fiquei gelada. Parecia coisa de filme de terror. Sei que não se deve assustar com coisas ditas por crianças. Mas confesso que aquilo me assustou muito. Brinquei assim. Luca, como assim? A madrinha já está em casa. Ele falou. Madrinha, eu estou indo embora de Sete Além hoje. Mas você vai ficar até amanhã. Achei assustador. Mesmo tendo certeza de que todo e qualquer medo era resultante da minha cabeça apenas. No dia seguinte, eu voltaria para Santos cedo. Combinei apenas de passar na casa da minha irmã para se despedir no período da manhã. Aquela madrugada, Luciano, foi infernal. Repleta de pesadelos. Eu ouvi gritos na rua. Gritos verdadeiros. De homens, de mulheres e urros estranhos que eu não sei dizer do que eram. Ouvi muitos barulhos dentro do meu apartamento. Não parecia que eu estava sozinha. Tinha mais alguém comigo. Nenhum cobertor ou cobertores tiraram o meu frio. A energia acabou. Ouvi ruídos do encanamento. Vozes conversando. Risadas no quarto enquanto eu cobria minha cabeça. E orava para que elas fossem embora. Orava para cair no sono. Mas o sono não vinha. E quando veio, como eu disse, veio repleto de pesadelos. Eu acho que eu experimentei o inferno. De manhã, fui até a casa da minha irmã. Meu cunhado não estava. Estranhei demais. Porque o Luca estava completamente diferente. Ele desceu. Me abraçou. Estava solto e feliz. Como se nada daquele trauma tivesse ocorrido. Tive a impressão de que quando ele me disse que iria embora de sete além. Ele tinha dito no sentido de que tudo voltaria ao normal. E essa foi a minha conclusão. Pois ele estava praticamente normal. Eu achei. Só que ele não estava nada normal. Luciano. Ele estava bem demais. Alegre demais. Exagerado. Parecia um boneco. Sei que essa palavra não explica nada. Mas é o que eu senti. Ria. Conversava. Mexia nas coisas. Parecia até certo ponto cruel. Sem amor. Foi assim. Me despedi e saí. Na hora que eu abracei o Luca, o que eu estranhei é que ele estava com um odor muito ruim. Odor de podre. Eu cochichei no ouvido dele. Eu cochichei no ouvido dele. E aí? Saiu de sete além? Ele não respondeu nada. Só riu. Voltando para Santos, recebi uma mensagem dele no caminho. Dizendo assim. Madrinha. Eu não saí de sete além. Eu voltei para sete além agora. E a senhora está indo embora. Não entendi. Quando cheguei em casa, em Santos, o dia estava mais bonito, colorido e ensolarado. Diferente daquele cinza abafado da casa da minha irmã. Muito diferente daqueles meus dias anteriores. E com isso eu toquei minhas atividades normalmente. Dois dias depois, quando voltei a falar com a minha irmã, que se ligava comigo. Só fui entender o motivo, quando ela falou algo mais ou menos parecido com isso. Eu comentei com você que o Luca estava estranho. Você veio aqui esses dias, viu que ele estava bagunceiro, animado demais, agitado, cruel e um pouco assustador. Você veio conversar com ele e acabou parecendo mais estranha do que ele. Você estava esquisita, minha irmã. Nunca vi você assim. E você se uniu a ele naquela esquisitice. Ficaram rindo sozinhos, falando coisas que ninguém entende. Demorou algumas semanas para minha irmã me perdoar. Sei que o comportamento que ela descreveu sobre mim e o Luca não condiz com o que eu vivi, fiz e vi. Não. Por isso, sei que não tem nada a ver, mas, para quem eu conto essa história, se a pessoa conhece o assunto, diz que eu e o Luca trocamos de lugar com os nossos duplos, ou como dizem, doppelgangers, de sete além. Será? Espero que você leia o meu relato, Luciano. Pode reescrever caso precise. Abraços. E, como você pode ver pelo e-mail, eu não autorizo que ninguém utilize essa minha história além de você. Até mais. E esse foi o relato da nossa amiga, inscrita no canal, membro do Face, contando a história que ela passou. O que você achou dessa experiência? Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui embaixo o seu comentário, que eu quero entender a sua teoria. E aguarde que amanhã tem um novo relato. O relato de um rapaz que pegou uma carona para sete além. Uma carona que ele não deveria ter pego. E você já sabe. Meu nome é Luciano Milice. Até o próximo vídeo e nos vemos em sete além. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho